Boa tarde, gente, meu nome é Rafaela, eu vou falar um pouco sobre fake news e redes sociais. Como surgiu fake news? Essa praga que está impregnada na sociedade agora e que está atratando muito, né? Ela surgiu em 1890, quer dizer, já tem mais de 100 anos, muito mais do que isso, né? E até hoje a gente sofre as consequências disso. De acordo com o Google Trends, a expressão ficou popularizada em 2016, quando teve a campanha a presidente dos Estados Unidos, quando ocorreu o primeiro grande caso de fake news, como a presidente dos Estados Unidos, a candidata a presidente dos Estados Unidos, a Hillary Clinton, quando supostamente ela teria cédulas em branco de votos para poder colocar que ela ganharia as eleições, né? Depois se descobriu que tudo era mentira e se tratava de um fake news, né? Esse foi o grande boom para trazer a discussão do fake news para a sociedade nos dias de hoje. A primeira coisa que eu vou falar para vocês é como a gente vai identificar esse fake news. É difícil, porque nem sempre, quando a gente abre uma página na internet, a gente consegue ver ali. Geralmente, quem faz esse tipo de trabalho usa títulos da Globo, do Estadão, o Record, pega nomes grandes, confiáveis para colocar. Geralmente, eles traem bem com o propósito de integrir a imagem de alguém ou então criar uma rincha política, uma treta política para desestabelecer a sociedade. O que está acontecendo muito atualmente é essa rincha política de fake news. Hoje o principal fato do fake news no Brasil é esse, a rincha política. Elas são divulgadas geralmente por pessoas anônimas. E também, essas pessoas anônimas não estão em empresas. Essas empresas geralmente não são localizadas no país onde vai acontecer o fake news. Se você vai fazer o fake news no Brasil, a empresa que vai trabalhar esse fake news, as pessoas que vão fazer isso, não vão estar aqui. Vão vir geralmente essas empresas da Europa. Quando se tem casos de fake news aqui no Brasil, geralmente vem de empresas da Inglaterra, que é onde fica situada. Mas isso não quer dizer que as pessoas estejam lá. É somente a empresa, a fake news, que está lá. Essas notícias são muito compartilhadas aqui no Brasil, no Facebook e no WhatsApp. E no WhatsApp, desculpa. Mas geralmente não é assim. Fora do Brasil, essas notícias se popularizam muito, de forma grande, no Twitter. Mas aqui no Brasil é no Facebook e no WhatsApp. O que parece muito rápido, porque o Facebook é a maior rede social no Brasil hoje. É como essas empresas operam. Como eu falei, através de bunkers. Esses bunkers que usam o BPM e o Prox, para mudar a sua localização. Então, geralmente elas são situadas na Inglaterra, mas as pessoas estão aqui no Brasil, fazendo esse tipo de trabalho. Então, por isso que fica muito difícil para as autoridades conseguirem localizar essas empresas. Geralmente, é muito, muito raro ser localizado esse tipo de emprego. Porque o conteúdo, ele é postado, ele se geralmente como bomba. É feito com uma página. Essa página é alimentada, primeiro, por dívidas verdadeiras. Coisas que aconteceram e tiveram muito alcance para as pessoas começarem a ter uma credibilidade naquilo. Então, você não simplesmente não abrir e logo de cara olhar na USP, o que é falso. Então, se cria uma página, nessa página ele se alimenta, geralmente, por três, quatro meses, para conseguir o número de bios, o número de curtidas ali, para as pessoas não se desconfiarem, que aquilo ali é o que trabalha com ele. Aí sim, se monta a notícia falsa. Então, geralmente, o nome dessas páginas são nomes muito populares, que é de fato engano. Geralmente, tem um último caso bem grande que teve, foi uma página que usou a logo do BuzzFeed, que é uma página que tem no mundo inteiro o seu idioma, para mudar, mudou somente, BuzzFeed 2. Então, o Facebook estava ali com nós. Então, quem não passou muita atenção, começou a compartilhar aquela notícia falsa, pensando que era realmente uma notícia do BuzzFeed. Então, está nesses pequenos erros, nessas pequenas coisas que tem que observar. O nome, se é realmente o nome mesmo da empresa, é aquele, se é globo, é G1.com.br, ou se está G1A, como geralmente se usa quando vai fazer fake news. Quando diz o Instagram, o que se coloca? G1A.com.br, que vem o falso. Geralmente se usa letras e números. Quando você vai fazer um fake news, de jornais grandes, de emissoras grandes, de portais grandes, você coloca o mesmo nome do jornal, mais um número, que geralmente vem do nome do jornal, com uma letra, e nas iniciais do www, o número. É bem grande, bem conhecido, que é o www.1.folha.com.br, que essa é o nome. Todo mundo já recebeu notícia desse portal, achando que é da Folha de São Paulo, e não é. Qual o alcance de uma fake news na nossa vida? Elas ganham muita popularidade, principalmente agora com as redes sociais, porque é praticamente como se uma lei social não tivesse lei ali dentro, mas tem. Então, por isso que não se pode fazer, porque é crime. O Estado de São Paulo fez um levantamento, e dentro desse levantamento, eles viram que 3.500 notícias diárias são postadas falsas sobre política. E isso é muito preocupante, principalmente quando a gente está no ano de eleição. imagina, 3.500 notícias falsas por dia. Isso é muita coisa. E geralmente, essas notícias são postadas dentro do Facebook, como eu falei. E a GEPO, a GEPOPAI, que é um grupo de pesquisas da USP, eles divulgaram, mostrando que 12 milhões de pessoas espalham notícias falsas no Brasil por mês. 12 milhões de pessoas é muita gente. Então, não dá para se ter um controle de estrutura. E o GEPO fez uma pesquisa, mostrando que 40% das pessoas que eles entrevistaram, eles não sabem detectar o que é uma notícia falsa. Então, assim, se detectar uma notícia falsa, primeiramente, você tem que ver, peraí, esse site é de confiança? Esse site, essa notícia saiu em outros veículos, esses veículos são de confiança? Quem é o jornalista que postou essa notícia? É verdadeiro ou é falso? O nome, o nome da matéria, ela está sendo sensacionalista? Porque, geralmente, notícia falsa, ela vem com um título mega sensacionalista, e quando você abre, não tem nada daquilo. Simplesmente, ela queria fazer, pegar ali o seu views, pegar ali a sua curteira, chamar a sua atenção para aquele título, para se jogar dentro da matéria, para ele ganhar o site, ou a empresa ganhar o views. E pronto. Sem nada daquilo. Então, fake news também não está só na notícia falsa, mas em usar a notícia falsa para gerar visualizações. E, infelizmente, muitos jornais grandes, aqui no Brasil, estão fazendo esse tipo de coisa, colocando títulos sensacionalistas, que não tem nada a ver com a matéria, e quando você clica, não tem nada daquilo. Então, era só para você clicar no site, ganhar o views, e aumentar o seu receio. Quem são as pessoas que mais podem ser afetadas através do fake news? As empresas, e também a grande sociedade. Geralmente, na sociedade, são algos políticos, e quando atacam os políticos, atacam a gente. O que a gente não sabe é distinguir o que seria verdadeiro e o que seria falso, principalmente em âmbito de eleição. Isso é muito preocupante. Agora, aqui em Brasília, principalmente, começou uma onda de se construir perfeitos, fakes políticos. Não sei se é que alguém já viu, ou já recebeu pedidos de amigos, escrito Professor X, Doutor X, Amigos DX. Saiu uma pesquisa pela ULB, pelo Departamento de Comunicação de Estrada, mostrando que 70% desses perfis, o nome de Doutor, Professor, Amigos, são perfis que vão ser usados em campanhas políticas. Então, toda vez que você abre esses perfis para ver a imagem, para ver o que está acontecendo, eles estão puxando dados de vocês para ver qual é o tipo de coisa que você gosta, para ver se o seu perfil é um perfil como candidato daquele. Então, geralmente, é bom ter cuidado com esses perfis e não ficar aceitando sem saber, porque geralmente são perfis que mostram uma família tradicional que traz peixinhos, coisas mais fofinhas, fotografias muito bonitas que atalham os nossos olhos e a gente olha de primeira e fala, nossa, que perfil bonito. Eu vou seguir porque ele tem um cuidado muito bonito, ele tem um feed perfeito, mas no final não, ele só está usando aquilo para capturar pessoas, para aumentar o seu número de visualizações e tentar reconhecer ali possíveis eleitores deles. Então, principalmente hoje, esse ano que a gente está em um ano de eleição, é muito bom ter cuidado com isso, porque infelizmente as redes sociais estão sendo usadas para isso, para conseguir pegar votos, para conseguir denigrir a imagem de um candidato que confundir a gente. Quando se tem os que mais tem fake news aqui dentro do Brasil são quando acontecem alguns escândalos muito grandes políticos. Quando teve a prisão do ex-presidente Lula aqui no Brasil, vários, sabe, esses grandes, de renomes, deram que o presidente estava passando mal, que o ex-presidente Lula estava passando mal, que o ex-presidente Lula tinha sido agredido, que várias coisas aconteceram. Nenhum desses jornais foram atrás da Polícia Federal, foram atrás da BGR, da CGU, para ver se aquilo que eles estavam postando era verdade. E não era. Tanto é que a gente sabe que ele foi para a cadeia sã, fisicamente não tinha nada com ele. Então, esses grandes jornais fizeram isso e acabaram confundindo e levantando várias, várias intrigas políticas para tentar pegar visualizações e confundir, fazer uma nova forma de fake news. Então, tem que tomar cuidado. A legislação hoje dentro do fake news, ela é a legislação que está dentro do Código Penal que é um crime contra a honra. Então, tem que se tomar cuidado com isso, porque é crime de difamação, calor e difamação. Então, tem que se tomar muito cuidado com isso. porque eles entendem, a legislação entende que o fake news é você postou uma notícia, atrapalhou a vida de alguém, causou prejuízo financeiro, social ou intelectual, é crime contra a honra. Então, eles usam dentro da... Tipo assim, comentários dentro... Você postou uma notícia afetando alguém e os comentários que teve embaixo da notícia foram agressões contra essa pessoa que você postou. Isso vai ser usado contra você. Então, ele não necessariamente vai precisar de uma pessoa para ter pouco. Aqueles comentários já servem com o que é isso. Existe alguma solução para a gente parar com isso? Sim, prestar atenção no que a gente está vendo, o que a gente está seguindo, o que a gente está republicando para as outras pessoas. Principalmente com vídeos da internet, com vídeos do WhatsApp, essas correntes de WhatsApp, elas geralmente são correntes falsas, são correntes duvidosas, que a gente não sabe a origem de onde vem aquilo. É muito difícil você conseguir receber um vídeo daquele que seja verdadeiro. Então, se você está na dúvida se aquilo é verdadeiro ou não, não repubique, não repasse. Aqui eu vou trazer um exemplo para vocês da escola-fase. Esse exemplo aconteceu há muitos anos atrás em que uma escola em São Paulo é uma creche. Eles tinham, uma creche que cuidavam de crianças e algumas dessas crianças apareceram com hematomas no corpo. E a imprensa local começaram a dizer que as crianças estavam sendo acusadas dentro da escola. E isso saiu em todos os jornais. os donos da escola foram presos. Depois aconteceu o julgamento e dentro do julgamento eles conseguiram provar que não tinha nada bem com isso. Mas até se chegar o dia do julgamento e eles conseguirem provar, a escola acabou, a família desses donos dessas escolas foi destruída, os filhos deles foram agredidos fisicamente com pessoas e em momento nenhum soltou notas falando que era falso, que eles tinham errado, que eles não eram pedófilos, que eles não tinham feito abusos sexuais com aquelas crianças. Então, a imprensa não se desculpou. Só depois, quando saiu o resultado, o Globo.com deu uma pequena notinha no jornal falando que eles tinham errado e que aquilo não era bem assim, eles não eram pedófilos e eles não tinham abusado sexualmente das crianças. E com isso, eles destruíram o patrimônio de uma família e até hoje essa escola foi fechada em São Paulo, o prédio dessa escola não tem nada porque ninguém ainda realmente acredita que aquilo não aconteceu, que ali não eram pedófilos e que a escola não tinha nada a ver. Sendo que as crianças tinham sido agredidas sim, mas em casa, não na escola. Outro caso bem grande que todo mundo conhece foi o caso da entrevista do Vugu com o VCC que foi, na verdade, uma grande mentira. Aquilo nunca existiu e que depois de todo o escândalo que teve na imprensa e tudo, o programa não foi ao ar e eles descobriram que era um fake news. Então, assim, se as grandes emissoras publicam fake news, imagina o dia mais pequeno na internet, sendo que hoje a gente tem o poder de publicar o que a gente quer com o celular na mão. Então, a internet é uma arma. Vocês falam se você quer usar ela por bem ou não. Mas, geralmente, dentro dessa arma a gente pode fazer muita coisa boa. Então, assim, tomar cuidado com o fake news é necessário porque a gente pode atrapalhar a vida de uma pessoa que não tem nada a ver. De uma pessoa que está ali como a gente, você coloca a imagem dela. Então, tem que tomar cuidado com isso. Principalmente esse ano que a gente caiu em um ano de eleição. Então, assim, prestem atenção com o que vocês vão receber, com o que vocês vão repassar para ver se, realmente, aquilo que vocês estão repassando é verdadeiro ou não. Se aquilo, notícia, vai fazer uma diferença positivamente. Se aquilo dali que você tem certeza que aquilo dali não vai prejudicar ninguém. Não é mentira. É isso. Alguém tem alguma pergunta? Sim. Sim? Sim. Obrigado. 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 Bom, nesta semana ela ainda era no hall principal. Não sei se não está, mas é bem fácil encontrar. Muito interessante. Oi. Mas que ela era bem... o que você acha que é verdade? Geralmente, para você checar, se você viu que saiu num site grande, vamos dizer, um site que saiu no Correio Brasiliense, a primeira coisa que você vê que sai é verdadeira, porque é um dos maiores jornais que tem aqui em Brasília. Mas você tem que olhar, tá, uma notícia muito importante, não vai sair só no Correio Brasiliense, vai sair no G1, vai sair no Petrópolis, vai sair no Jornal de Brasília, na Folha de São Paulo. E essas são de outras maneiras, né? Mas, principalmente, também, se você abrir, procurar no Google um monitoramento no Google desses, se tem alguma coisa relacionada a isso, quando você vai desenvolver ou lendo o texto, oferece realmente aquelas aspas, o nome das pessoas, elas realmente existem, porque tem muitos jornais que colocam ali o Joãozinho Silva, mas o Joãozinho Silva não existe, e colocam o Joãozinho Silva é presidente do Banco X, assim, assim, mas como ele não tem o Currículo Leis? É meio dito no meu Deus. Esse daí são mais coisas populares, se é verdade ou mentira, né? Como você fala, são geralmente muito populares, mas com o direcionamento de monitoramento do Google, é possível descobrir, porque você, dentro do Google, tem uma ferramenta de monitoramento. ela geralmente não é aberta ao grande público, mas se você paga uma pequena taxa, você tem acesso. Não é coisa muito cara, é uma coisa bem simples, e lá você consegue monitorar diretamente o que você quer. Então, quase, praticamente, não está na internet. Então, se não tiver, é porque talvez não seja verdade, né? Vou fazer com ele. Qual é a importância da aprovação de uma lei de proteção de dados pessoais no combate à pequeninais? Quanto é que vão ser isso? Cara, é necessário, porque se não tiver a lei, como é que a gente vai mostrar que realmente isso é importante? A gente luta, luta para quem faz esse tipo de coisa, para que seja protegido, para que as nossas coisas não vazem, mas, infelizmente, não tem. Mas, assim, eu acho que é importante pelo fato de a gente ter segurança, de poder usar a internet, não só de forma de proceder redundante, né? Não só de... Sabe que eu não estou conseguindo colocar a palavra? É a necessidade de estar ali no sistema seguro, sem... Para você ter um futuro de que, ah, eu não tenho feito passar a minha... Ou a minha ideia, o meu projeto, está ali com segurança, de você poder criar tranquilamente. Porque, infelizmente, não dá para se criar hoje de dados, principalmente quem mexe com criações de dados de startup online. Você não tem essa segurança de que você está mexendo com aquilo e que está protegido, que se alguém roubar aquilo, a pessoa que mexeu vai sofrer um dano. Infelizmente, você não tem. E você pega países que têm uma lei própria para isso, que é bem mais fácil para a gente poder usar, poder praticar aquilo como é segurança. Você tem isso que você queria, que eu não entendi muito bem sobre a pergunta. Você ajudou bastante. É porque eu vejo uma importância muito grande na aprovação de uma lei, na proteção de dados, porque, hoje, a gente tem grandes empresas, mas a gente pode pegar o caso da Câmara de Analítica que usou dados para poder direcionar... Para poder direcionar informações para as pessoas e isso daí é totalmente definido e tudo isso. No Brasil, a gente tem um projeto de lei que não foi aprovado ainda, esse ano é meio entonal. E, na minha opinião, eu acho que o pessoal vai sofrer muito com o presidente News, ainda mais com esse grande número de bandos de dados que tem, e aí ele pode se direcionar em notícias falsas, não só direcionar determinadas notícias de candidatos para as pessoas, mas também usar isso de forma negativa para que sempre tenha que ver isso. Então, assim, talvez a aprovação de uma lei de proteção de dados possa nos proteger um pouco mais quanto isso daí, dando que ver a sua opinião. é verdade. Porém, infelizmente, eu não acredito que essa lei vai ser feita aqui, porque, como você falou, quando se tem dados ali expostos, a política que é o quê? Esses dados, cara, são informações importantíssimas para serem usadas. Se for, eu gostaria muito que fosse aprovada uma lei para isso, mas eu não acredito que, em pleno ano de eleição, eles vão fazer isso, porque eles precisam desses dados. E a política no Brasil, infelizmente, não é uma política limpa, é uma política suja. Então, eles sempre vão precisar desses dados para poderem passar essas informações e pegar o conteúdo que a gente quer e usar esse conteúdo contra a gente. Infelizmente, era assim, na minha visão. Então, quando saiu uma lei de proteção, algumas pessoas criticaram muito alguns pontos da lei. Quando a gente fala em ter uma lei que vai combater o fake news e que ela vai ser desenvolvida e homologada por políticos que são os principais interessados, o quanto a gente tem que se preocupar com algum tipo ou nível de censura em algumas coisas embutidas nessa lei. é um grande problema. Porque, às vezes, tem que ver bem o que está em cima da lei, porque isso acaba virando muita gente. Porque quando você fala em proteção de dados, tem que ver o que realmente está impandido na lei, o que a lei vai dizer a favor da sociedade e o contra a sociedade. E, justamente, dessa lei que estava, eu lembro que saiu uma matéria, não me recordo em qual jornal específico, falando que não era uma proteção segura de dados contra o fake news. Então, eu acho que tem que ser mais bem estudada, deixar bem claro como vai ser feita a proteção dos dados. Se realmente é a proteção dos dados, vai ser a favor da sociedade. Porque, do jeito que está na lei, eu também acho que não está certo. Tem que ter bem claro que os bancos de dados vão ser protegidos do dono do banco de dados. E só o dono desse banco, só o Instituto Central, vai poder ter acesso aqui. Porque, se for um acesso em grupos, aí já não dá, né? Já vai ser roubo de dados. De outra forma, só que legalmente, agora. Eu não tenho certeza. Não tenho certeza. Há um pouco. Ou dá, já vai. É se esquece o mundo do ano como se a turma seve na privada, e a Rússia deve conversar direto, quando o estado da land Giving Show? Isso, no ano de se desculpas nada foi feito, abafou os raios fãs que os raios países. Por que é que não teve nenhuma medida positiva? Então, isso é a minha opinião, eu acho que foi uma questão governamental mesmo dos Estados Unidos e da Rússia, o governo da Rússia e do governo dos Estados Unidos, porque a gente teve várias provas, já saíram provas mostrando que aquilo aconteceu realmente, que a Rússia se meteu nas eleições dos Estados Unidos, prejudicou o candidato, que hoje poderia estar, o que poderia estar acontecendo, não seria outra realidade se a Hillary Clinton fosse a presidente, até porque ela era base contrária à do Dano Estrano, né? Então, é mais uma questão de que os governos não querem, porque está lá, todo mundo vê, tem dados, já foi vazado vários documentos mostrando que aquilo ali foi errado, foi roubo de dados, não só roubo de dados, mas também foram dados, que não existiam. Então, o governo não quer tanto de um lado quanto do outro, porque se os dois quisessem, isso ia acontecer, porque a Rússia não é aciã, geralmente faz o que tem, então, com certeza, deve ter um acordo ali, bem entre os planos, só eles vão saber, infelizmente. Eu acho que além do caso da Marielle Franco, aciã, que, após a morte dela, foi vinculada a vários quadros sobre ela, que ela era mulher de proficante e que foi compartilhada, inclusive, por desembargadoras, por políticos no país, eu acho que o caso que mais me assusta dessa parte de fake news foi de uma mulher morta no Guarujá, em 2014, por conta de um boato de que ela era bruxa, estava roubando crianças, e ela foi inchada. Esse vídeo foi compartilhado, ela morreu e depois foi simplesmente descoberto que ela não tinha feito nada daquilo, e que aquilo era um boato de um jornal regional. Eu queria que você comentasse um pouco sobre esse caso. Esse caso que ele falou foi um dos primeiros casos feitos pelo WhatsApp. Ele aconteceu em 2014, quando estava chegando, começando a botar o WhatsApp aqui no Brasil. Uma mulher do Guarujá existiu fisicamente. Uma pessoa estava queimando crianças no Guarujá. Isso saiu uma notícia, mas isso não era verdade, isso não aconteceu. Uma criança realmente morreu queimada, mas foi porque ela se queimou em casa, foi toda uma coisa que aconteceu dentro do apartamento em que essa criança morava. Ninguém tacou fogo dentro. E simplesmente filmaram essa mulher na rua e colocaram no vídeo falando cuidado, essa mulher mata a criança, ela queima a criança, vamos matá-la. E foi isso que aconteceu. Ela foi inchada. Primeiramente ela fugiu do Guarujá para não ser inchada. e ela foi inchada, morta, arredejada, por um caso que ela não cometeu, por um crime que não existiu e depois se descobriu que ela não tinha nada a ver com aquilo. Isso é muito, muito perigoso. Olha o que o fake news faz na vida de uma pessoa. Olha o que uma notícia falsa faz na vida de uma pessoa. Imagina se poder dizer qualquer uma da gente, uma pessoa simplesmente, a gente está andando na rua, tira uma foto sua e fala Ai, cuidado, essa pessoa é pedófila. E a nossa cabeça é precarada para quê? Porque quando a gente vê que é pedófila, a gente, meu Deus, é criminoso, vamos matar, vamos, volta na cadeia, sendo que a gente nem sabe se realmente aquilo aconteceu é verdade. Então, antes da gente compartilhar esse tipo de vídeo, é sempre bom. O discípulo, vamos dar uma olhada para o discípulo, é verdade ou não. Por parte, meu nome é Leonardo Salles. Eu queria fazer uma pergunta no sentido da pessoa que é vítima do fake news. Qual é a melhor ação, defesa ou resposta para a intervista a essa notícia falsa, ou aquilo que a atleta, principalmente se tratando de um ano de eleição, que nós vamos ter muito esse tipo de ação? Qual é a melhor defesa ou a ação para que a gente venha com essa notícia falsa, para que as pessoas que tiveram acesso a isso, ou enfim, a gente não vai participar? Olha só, primeiramente, registra o boletim de violência, porque isso ajuda muito, porque ajuda a gente a ter números para poder combater. Dois, buscar de onde você saiu, qual foi o principal veículo que soltou isso. Teve um caso de uma assessoria que eu trabalhava, que um candidato sofreu isso nas eleições passadas, ele foi acusado de muitas coisas. A gente fez o retrabalho, e colocaram que ele era usuário de drogas. Então, não adianta, no meio de uma eleição, você tentar mostrar que o cara não usa drogas. Porque você tem 30 dias para se eleger. Então, em 30 dias, já jogaram que você é um usuário de drogas, então, o que você tem que agora é trabalhar diante disso, é limpar sua imagem com outras coisas. Então, é mostrar o seu trabalho, mostrar que você, mesmo que quem usa droga não é uma pessoa ruim, porque não é. A pessoa só se prejudica sozinha. Mas, principalmente, é você poder debater, mostrar que aquilo está errado. Infelizmente, quem sofre com fake news, tem que provar que você está certo, o que é medido. É um pouco processar a pessoa que fez isso, é o mínimo. E pedir para ela uma nota, mas uma nota do mesmo que é mãe, da nota que ela fez contra você. O que, infelizmente, não com poucos os jornais que dão. É muito claro você achar um jornal que tem uma imagem de uma pessoa, que voltou na primeira página, e ela vem com a rede branca na primeira página. Vai vir lá na última, no finalzinho, do lado esquerdo, do lado que ninguém vê. E, infelizmente, a empresa brasileira... Sim, até mesmo nós estávamos discutindo a questão da lei, que eu acho que seria um ponto importante. Porque quantos sites que são de grandes rebelanças também fazem esse tipo de matéria, ou qual é o direito de resposta, é morar totalmente fora daquilo que é a realidade, que as pessoas viram e não têm. Então, assim, ou seja, seria uma hora até para se discutir em relação a isso, para que a gente possa ter um direito de resposta ou de defesa de uma amplitude muito maior. Porque, na verdade, até esses sites que você colocou de grande, quando leva esse tipo de assunto, a única para a gente poder ter o direito da resposta é o mínimo e oi lá. Às vezes, é uma nota bem melhor. Isso seria... Você foi acusado no Jornal Nacional, então você ser defendido no Jornal Nacional. Mas, infelizmente, não é assim. Eu sou Eric, eu sou o professor da Câmara, e o meu tema é justamente sobre o uso da... os municípios conservadores, usando as redes sociais para poder pegar fake news e a toda a galera com medo, etc. Eu sou nada, inclusive. Eu queria saber até quando essa galera... Não sei se você tem um perspectivo. Como essa galera é mais conservadora, mais se a tocar de que existem as pausas aqui, né? Vai para nós. Entendeu? Isso é um grande problema, né? Porque, infelizmente, a família traição brasileira é complicada. Ela tem aquilo na mente e ela vai e segue aquele pensamento para sempre. Então, eu acho que não é um mudar a opinião dessas pessoas, mas ir mostrando aos poucos que ela está errada. Eu realmente, particularmente, não acredito que... que essas pessoas não estão vendo o que está acontecendo. Elas pessoas não estão com uma venda e não querem ver, não querem entender. Mas é bem difícil, cara. Então, quando você lida com o pensamento político de pessoas de mente fechada, que é colocado como a família tradicional, é complicado. recentemente, eu acho que você deve ter visto, saiu aqui em Brasília, um deputado que fala que a família tradicional é a família que tem o pai, a mãe e os filhos. Isso não é, cara. Isso se juntou de forma tão grande que vários pais têm que vir trazendo o que é uma família. Então, é bem difícil mudar, na verdade, essas pessoas. Eu acredito que é que elas não querem mudar. Por que elas querem? Todo mundo sabe o que é errado e o que é sério. Então, elas não entram. Boa tarde, a mãe da Bela. É um pouco diferente. Seria o quê? O Cid, que é o primeiro especialista nessa e ele já meio que matou com sua barriga, com o Twitter. E aí, em 2010, criou um vídeo que viralizou na internet, que seria que a Coreia do Norte foi campeã do futebol. E a minha verdade é isso é que viralizou sobre várias mídias, várias anteriores jornais e a minha condensa que isso foi uma fake news e seria se apontar com isso no edado a esse e era um clima de desconforto e todas as coisas ainda mais tratando da Coreia do Norte. Olha só, esse caso quando saiu quando foi na casa da Copa aqui no Brasil, né, aquele moço fez uma montagem com vídeos se eu não me engano acho que era do Chile que o pessoal do Chile gritando com o telão do presidente da Coreia acenando isso é fake news porém no caso a justiça brasileira e a justiça coreana interpretaram como um povo porque no final a justiça da Coreia colocou tudo como se fosse uma grande palhaçada da imprensa brasileira nesse caso eu acho que serviu mais como alerta do que prova fake news porque todos os jornais todos os jornais do Brasil deram notas e notas grandes falando sobre isso grandes influenciadores do Brasil eu não falo influenciadores e youtubers eu falo grandes jornalistas brasileiros que fizeram testões em suas redes sociais falando que era um absurdo do que estava acontecendo como que o governo da Coreia faz isso sendo que na verdade não foi isso foi aqui do Brasil porque que essas próprias emissoras já mais grandes não foram lá atrás e vê se estava se realmente aquilo que estava acontecendo saiu em todos os jornais o jornal perguntou se aquilo era verdade ou não então é o caso da gente ver que imprensa que a gente tem no Brasil é imprensa no Brasil é imprensa séria essa é a pergunta que fica quando coisa desce qual é o tipo de informação que a gente recebe diariamente em casa é uma é uma informação correta essa é a dúvida que a gente tem que ter diante disso o que foi que o Brasil já está colocando então é é é essa semana eu trouxe um jornal que os pais estão deixando de vacinar os filhos por causa de fake news aquela teoria da inspiração da vacina minha pergunta é a seguinte tem algum caso no mundo que um governo entrou com uma pessoa por causa de fake news os catástrofes no chão de medo das pessoas olha aqui no Brasil não tem pelo menos que eu saiba não eu nunca achei nenhum ativo ou alguma extinção desse tipo infelizmente não tem precisaria ter foi o fantástico que mostrou essa notícia que principalmente tem uma cidade no interior se não me engano eu acho que é interior de São Paulo que as pessoas não estão se vacinando com medo de notícias falsas é vacina simples é sarampo belas essas vacinas que a gente tem no início da vida é se realmente existisse uma lei no Brasil que não tem essas pessoas seriam penalizadas por esse tipo de coisa que não faria sendo que isso pode vir com risco de saúde pública imagina se todo mundo para de se vacinar se todas as crianças que estão nascendo a partir de hoje ninguém se vacina porque saiu uma notícia de que quem se vacina quando sarampo vai morrer e aconteceu o desastre da sociedade na saúde pública no Brasil que já não é grande coisa imagina é é uma questão bastante ridícula então a gente como cidadão tem que cobrar do governo para que exista uma lei do fake news assinar todas as perdições que tem na câmara no senado a favor de uma lei contra o fake news porque isso não prejudica não é o governo não é aquelas pessoas que estão ali sentadas no congresso somos nós nós que somos afetados diretamente com fake news então é isso muito obrigada gente por ter ficado até o final Aplausos Obrigado.